Meu amor, meu prazer, minha paixão é você Você é linda do amor, toma conta de mim O destino traçou, pra nunca mais ter fim Te amo e não tem jeito, você me assina Te amo, meu amor, menina Te amo e não tem jeito, você me alucina Te amar é bom demais, menina Gamei, no corpo bronzeado Ganhei, um beijo assanhado Fiquei, todinho arrepiado Parei, surpresa e acanhado Dancei, de rostinho colado Olhei, como um arrelicado Gostei, perfume importado Amei, já sou teu namorado Gamei Quando eu vim Me amarrei No teu sorriso sonhei Eu sonhava que o sol namorava em voar E as nuvens do céu Beija a voz do mar Meu amor, meu prazer, minha paixão é você Deus é linda do amor, toma conta de mim Te amo e não tem jeito, você me assina Te amo, meu amor, menina Te amo e não tem jeito, você me alucina Te amar é bom demais, menina Te amei, no corpo bronzeado Ganhei, um beijo assanhado Fiquei, todinho arrepiado Parei, surpresa e acanhado Dancei Dancei, de rostinho colado Olhei, um arrelicado Gostei, perfume importado Amei, já sou teu namorado Gramei, 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 gramei Vamos bronzeado Ganhei, um beijo assanhado Fiquei, todinho arrepiado Parei, surpresa e acanhado Dancei, de rostinho colado Eu não arrepiado Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, vamos